É uma sensação de êxtase abrir a caixa com produtos de beleza comprados pela internet. A Bianca gosta tanto desse tipo de comércio que montou um quarto inteiro assim. Desde a cabeceira da cama, a penteadeira, maquiagens, até a roupa que ela veste, vieram de sites e aplicativos. A primeira coisa é porque é sempre mais barato comprar na internet. E aí eu olho, gosto, vejo coisas que não tem pessoalmente também. Aqui em Goiânia a gente consegue achar muitas coisas legais, mas na internet a gente vê coisas diferentes. Quando eu vi cabeceira de Provençal, eu fiquei apaixonada, eu não achava aqui em Goiânia. E aí eu fiquei louca na internet vendo as blogueiras, então comecei a comprar. E esse gosto pelo comércio online fez com que ela virasse influencer de dicas para compras na internet, principalmente de como conseguir o menor preço. Cupom de desconto, você olhar no Instagram, no Facebook, no YouTube das empresas que eles sempre fazem promoções e a própria empresa também te dá um cupom de desconto. Uma coisa também legal que eu dou de dica para vocês é você cadastrar seu e-mail no site que sempre vai te mandar um e-mail com 10% de desconto na primeira compra no site. Agora ela já está preparada para o dia do frete grátis. Já fez uma pesquisa no início do mês para ter certeza que o valor de entrega não foi incluído no preço do produto. Eu já estou cheia de prints para comprar no dia, porque eu quero comprar roupa, acessórios, bolsa. Carolina é outra que ama comprar pela internet. Eu compro móveis, eu compro roupas, calçados, bolsas, bijuterias, produtos de maquiagem, de pele, de cabelo, produtos de limpeza para casa. E segue basicamente as mesmas estratégias para economizar. Eu sempre fico atenta aos dias que vai ter o cupom de frete, também cupom de desconto. E assim eu consigo economizar bastante, além do conforto de o produto chegar na porta da minha casa. E é justamente o frete grátis uma bela isca para fisgar novos consumidores. Nesta rede de lojas, quem compra online acima de R$ 500 não paga a entrega. O foco é principalmente a venda de TVs, lavadoras, secadoras e smartphones. Produtos que são nossa especialidade, como TVs, smartphones, lave-seca, tem sido cada vez mais procurados no mercado online. E é onde a gente tem visto essa oportunidade. E no mercado online a gente não tem essa limitação geográfica, né? Então a gente tem essa possibilidade de explorar e entregar no país todo. As datas comemorativas são grandes impulsionadoras de vendas. Mas é preciso buscar estratégias para atrair clientes entre elas. O dia do frete grátis, no dia 28 de abril, que pode se estender até por uma semana em alguns comércios, é uma oportunidade de atrair esses clientes que estão pesquisando com antecedência, por exemplo, para comprar presente para o dia das mães. Também é uma estratégia para o comerciante que quer vender mais, além das lojas físicas. Para o empresário é extremamente valioso aproveitar a semana do frete grátis para angariar novos clientes, aumentar cadastros nos sites e, com certeza, ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, aproveitar a audiência que foi gerada, que as pessoas entraram nos sites durante essas semanas, conseguirem vender e aumentar a sua base de clientes para conseguirem vender muito mais. Muitos consumidores, na hora que ele vai fazer a compra, que joga no carrinho, ele verifica que aquele preço do frete impacta muito no custo do produto. Então, aquele investimento acaba sendo derrubado, ele acaba não querendo fazer a compra e abandono no carrinho. Pensando nisso, o comércio viu que era interessante ter essa data comemorativa, era importante para eles, aumento de venda, o empresário pode aproveitar essa data para poder tirar aquele estoque que, às vezes, está parado e ele ainda não conseguiu vender. Para o Pedro, que é supervisor de e-commerce, a semana do frete grátis é o pontapé para um dia das mães bem otimista. A gente usando o frete grátis agora para poder alavancar e já trazer o consumidor para o nosso site, a gente tem certeza que a gente vai ter um bom resultado para as mães. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri